Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado e grandes escolas de negócios do mundo todo acreditam que novas inteligências precisarão ser desenvolvidas no futuro. A capacidade de gestão evolutiva de si mesmo será a chave para o desenvolvimento pessoal e profissional e esse autoconhecimento irá além das habilidades técnicas e socioemocionais. Para conversar com a gente sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é Ângelo Acorsi, doutor em psicologia clínica. Bem-vindo, Ângelo. Olá, Sérgio. Muito obrigado. Ângelo, para a gente começar então, você é autor de um livro que teve um lançamento recente, o livro Self Skills, autoabilidades, podendo falar dessa forma, né? Então, eu pergunto inicialmente, quais essas autoabilidades, quais os pilares para o desenvolvimento de habilidades de líderes no futuro? Vamos lá. A base de toda a discussão, Sérgio, que eu trago no livro, ela é fruto de uma construção que vem sendo feita, quer seja no mundo acadêmico, quer seja no mundo empresarial, né? E qual é o pano de fundo? O pano de fundo nessa discussão é de que cada vez mais nós precisamos de lideranças e cada vez mais se torna complexa a formação da liderança. E o que se verifica é que, para além das nossas competências técnicas, que nós chamamos de Hard Skills, e para além das competências relacionais ou socioemocionais, que a gente denomina Soft Skills, é fundamental a gente trazer para o centro da formação do líder aquilo que a gente chama de Self Skills, né? E o que que são, o que é a Self Skills? Ou seja, como que no livro eu denomino Self Skills? Ou seja, a Self Skills é a minha, a nossa capacidade de autogestão evolutiva do nosso potencial. E quando você coloca a Self Skills no centro da formação do líder, você está trazendo a dimensão do autoconhecimento. Então, o pilar fundamental para a formação de líderes no futuro, sem dúvida, é autoconhecimento. Isso tem se tornado quase que um consenso em diversas escolas que estão refletindo. E o bonito, um dos aspectos que eu entendo, que eu reputo que são bonitos nessa obra, nesse livro, é de que nós não tínhamos até então, de forma prática, aplicada, porque o livro também traz muitos cases, muitas situações de empresários, de empreendedores, essas Self Skills. Nós não tínhamos denominado o que é uma Self Skills. Se você pegar hoje no Google e colocar Self Skills e liderança, você vai encontrar alguns artigos em língua inglesa e alguma coisa em alemão e italiano, mas muito pouco. Então, tem esse aspecto de trazer um debate que está muito presente nas principais escolas de liderança, aplicado de uma forma simples que qualquer empreendedor, qualquer jovem interessado na sua formação possa compreender e aplicar. aplicar o desenvolvimento dessas competências na construção da sua jornada. E a que se deve essa questão da Self Skills, do autoconhecimento, estar tendo esse foco, essa valorização somente agora, na sua visão? Na verdade, a busca pelo autoconhecimento, ela é tão longa quanto a história da humanidade, né? O que acontece é que, se nós olharmos o que aconteceu no último século, nós temos uma mudança muito significativa da sociedade. Nós tínhamos antes grandes monolíticos culturais que davam uma orientação, quer seja para a formação na liderança. Se você pegar, por exemplo, a questão da vocação, o conceito de vocação, vou usar ele como um exemplificativo. Sempre foi muito claro, nas grandes escolas de liderança, nas escolas das grandes profissões, a importância de se identificar a vocação, o elemento vocacional, tá? Então, se você pegar desde a cultura religiosa, era muito importante entender se aquela pessoa, aquele jovem, tinha uma vocação sacerdotal, né? Se nós olharmos lá na Idade Média, nas bodegas, né? Se faziam uma série de exercícios para verificar se aquele jovem, de fato, tinha uma vocação artística. E assim por diante. Só que tudo isso foi se perdendo. Por quê? Porque nós fomos nos organizando apenas na dimensão técnica. Então, para mim, ser um grande jornalista, por exemplo, como o Sérgio, eu tenho que saber muito tecnicamente aquilo que envolve a minha profissão, né? E eu tenho que ter algumas competências, por exemplo, uma soft skill fundamental para ser um bom jornalista, é a capacidade de comunicação, né? A capacidade de empatia para se conectar com o público, tudo isso são soft skills. Porém, a contemporaneidade, os dias de hoje, eles nos colocam em situações muito complexas. E o líder, uma pessoa que está à frente de um projeto, ele está tendo que lidar com situações imensamente complexas. E esses conhecimentos das hard skills e das soft skills não são mais suficientes. Ou seja, eu preciso desenvolver a minha maturidade. Eu preciso, para lidar com a complexidade do contemporâneo, do que acontece conosco hoje em dia, eu preciso ter uma capacidade de compreender melhor a minha inteligência, compreender melhor aonde que eu preciso me desenvolver, compreender aonde que... Eu costumo dar um exemplo bem simples. Você pode ser uma pessoa... Vamos supor que você seja um palestrante, um comunicador. Você pode saber tudo, teoricamente, daquele tema que você quer expor. Você pode saber, ou seja, uma hard skill. Você pode saber tudo de oratória e comunicação de público, em público, de como construir a tua narrativa, a retórica. Porém, se no momento de encontrar o público, você, por uma imaturidade, entra em instabilidade emocional, você não vai conseguir comunicar o teu valor. Então, cada vez mais a gente está colocando no centro do processo a pessoa. Nós não podemos mais deixar de lado a pessoa. Quem é aquela pessoa? Ou seja, mais do que aprender competência, sorte e hard, nós precisamos entender quem é o Sérgio. Qual é o potencial dessa pessoa? Qual é o propósito dessa pessoa? Eu trago um capítulo muito claro sobre o propósito, como uma das self-skills. Por exemplo, para para pensar o quanto nós somos fortes, o quanto de energia que um ser humano é capaz de mobilizar em si mesmo. E essa energia, Sérgio, ela é uma energia que comunica. Quando eu estou em interação com alguém, eu informo a este alguém. Não só pela minha dimensão verbal, por tudo aquilo que é o meu aparato de comunicação sensorial, mas também pelo aquilo que é extrasensorial, pela pessoa que eu sou. Então, nós somos um quântico energético em ação o tempo inteiro. Se eu não tenho claro quais são os meus propósitos de vida, se eu estou numa posição de liderança, eu não tenho claro quais são os meus propósitos de vida, por que que eu estou fazendo aquilo e como que aquilo se conecta com a minha autorealização. Eu não sei investir a minha energia. Eu acabo entrando em dispersão de energia. Por quê? Porque eu me invisto em muitas coisas, eu não tenho clareza de condução do meu projeto. E pensa assim, se eu estou numa posição de liderança e eu não tenho clareza de propósito, imagina os meus liderados. Como eu posso esperar que meu liderado tenha um norte seguro se eu, como liderança, não o tenho? Então, eu abro o livro, o segundo capítulo, se eu não me engano, o terceiro, é sobre propósito. Depois a gente vai aprofundando. Tem uma outra temática que eu trago num capítulo belíssimo, que é a relação que existe entre a minha personalidade e os resultados que eu tenho na minha vida. Por quê? Porque personalidade, numa definição muito simples, é o meu modo de ser. O meu modo de ser, ele foi uma construção social. Várias coisas determinaram o meu modo de ser, a construção do meu modo de ser, a construção da minha personalidade. Por exemplo, a situação econômica da minha família, a situação afetiva dos meus pais, aquilo que o Adler, o grande pensador, o grande psicanalista chamado Adler, chamava de genitura. Ou seja, você é filho único, você é um primogênito, você é um segundogênito, você é o terceiro filho, tudo isso vai compondo a tua personalidade. E a tua personalidade, Sérgio, que é uma construção, como eu disse, ela é orientada por um modo de tomada de decisão. Então, eu tomo decisões na minha vida segundo a minha personalidade. Agora, imagina o seguinte, imagina que eu sou um filho único, vou dar um exemplo, poderia dar outros. Eu sou um filho único e, para conquistar as minhas coisas na infância, eu usava de rompantes, de atitudes de choro, e não me é dado limite. Hoje, eu sou um adulto, estou numa posição de liderança, e, por vezes, explodo. Eu costumo brincar, estou em psicologia de mina. A pessoa tem psicologia de mina. Uma vez por semana, ela explode. Se eu estou falando de liderança, se eu estou falando de self-skill, eu tenho que parar e começar a entender esses gatilhos que me fazem explodir. Eu preciso entender o quanto da minha maturidade precisa ser desenvolvida. Então, eu, sinceramente, eu trabalho com desenvolvimento de liderança há 15 anos, 15, 20 anos. cotidianamente. E o que eu vejo é que os maiores erros, eles não são cometidos por uma variável externa a mim. Ou seja, os grandes acertos ou erros que ocorrem na nossa vida são determinados pelo modo como eu conduzo a mim mesmo. Por exemplo, no mundo empresarial, não é a concorrência o problema. Não é o mercado o problema. Não é a política o problema. O primeiro problema sou eu. Eu comigo mesmo. Eu sou vencedor? Comigo mesmo? Eu sei construir um estilo de vida que favorece a realização da minha missão, dos meus projetos. Tem um outro capítulo, Sérgio, muito bonito, o último capítulo do livro, que é sobre justamente estilo de vida. Mas não se deve entender estilo de vida como vaidade ou como moda. Estilo de vida é como você organiza as tuas relações, como você organiza o ambiente que tu vive, como você admira, gosta ou não gosta da imagem que tu tem. Se você sabe te nutrir com hábitos sadios, tudo isso é fundamental no mundo da liderança. Porque tudo isso informa. Para para pensar, né? Às vezes a gente criou... Veja só, Sérgio. A gente criou uma sociedade... Isso é um pouco... Não vou entrar aqui em teorias, mas isso é um pouco um produto de uma lógica positivista. Mas nós criamos uma sociedade onde parece que a gente quer separar as coisas que são impossíveis de se separarem. Como dizia o Aristóteles, nós somos uma unidade elemórfica. O Ângelo da família é o mesmo Ângelo do trabalho, é o mesmo Ângelo dos amigos, é o mesmo Ângelo da atividade esportiva. Então, ou eu consigo ter uma vida ordenada ou justamente no momento das tomadas de decisão na minha vida é que a minha falta de ordem vai se fazer presente. Então, não sei, estou falando aqui bastante, mas o livro coloca em cena todos esses elementos. Doutor, agora de forma bem prática para quem está nos assistindo, acredito que muitos líderes, muitos chefes, gestores, diretores estão nos assistindo, estão vendo essa entrevista. De que forma esse líder pode se preparar, pode buscar esse autoconhecimento e também de que forma ele pode estender aos seus liderados de modo a multiplicar esse conhecimento adquirido de como se autoconhecer para inspirá-los a se tornarem líderes melhores? O primeiro ponto é ter uma clareza de que a formação do líder é para toda a vida. É lifelong learning. Isso já é também um pouco um consenso. A formação, o desenvolvimento da nossa liderança não é um aspecto acadêmico, não é um fator da conquista de um título acadêmico, de um diploma, seja o que for. É uma formação contínua, que não termina. Por quê? Porque a ambição também não termina, porque outro dia eu dizia para um empresário que é meu cliente, a gente na nossa organização social, a gente criou uma coisa chamada aposentadoria, mas a vida não tem aposentadoria. Agora, é óbvio que aos 80 eu não tenho a mesma força física que eu tinha aos 20. Então eu tenho que, nesse meu processo de formação contínua, me refinando, me ajudando, encontrando as coisas que me satisfazem mais e aprofundando a minha aprendizagem sobre as coisas que me tocam, que me sensibilizam, que movem o meu coração. E de forma prática, eu posso deixar quatro pontos. Quatro pontos. Que devem ser encadeados com a lifelong learning, com a busca da aprendizagem para sempre. Ou seja, nenhum desses quatro pontos aqui tem fim. Se formos pegar o Ângelo, o Sérgio, ou seja, é para sempre esses quatro pontos. O primeiro ponto é a busca contínua por competência. Saber fazer bem aquilo que escolheu fazer. Saber servir bem aquele contexto que escolheu. Ser um competente naquilo que escolheu. Segundo ponto. Ser competitivo naquilo que escolheu. Porque a competência, sem competitividade, não serve de nada. Vou dar um exemplo. De que serve você ser o maior produtor de carruagem em 2023, se não tem mercado. Ou o que serve você fazer o livro mais bonito do mundo, se o preço dele é exorbitante e não tem mercado, ou seja, não é competitivo. Então, o primeiro ponto é competência. O segundo ponto é competitividade. O terceiro ponto é o que eu chamo de relações otimais. Olha que interessante. Relações otimais. A tua capacidade de criar um ambiente de relações que reforçam o teu projeto. Que potencializam a tua ambição. É muito mais até que network. Porque network também é um pouco uma palavra banal. Porque eu posso encontrar as pessoas e fazer relações superficiais com as pessoas. Relações otimais, não. São relações de pessoas que fazem uma convergência de qualificação, de crescimento para o meu negócio. Por exemplo, os meus melhores clientes são relações otimais. Então, se tem um empreendedor aqui que quer saber como eu posso melhorar o meu negócio, pede um café com os teus melhores clientes. Então, competência, competitividade, relações otimais. E o quarto ponto é um que eu já citei. Estilo de vida. No fundo, no fundo, Sérgio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu me relaciono com empresários, com os meus clientes, ou mesmo nos meus negócios, eu vejo que o estilo de vida é o que faz ser ou não ser um líder. Porque, eu vou te dar um exemplo. Pensa no domingo. O domingo é um dia fundamental para um líder. Por quê? Porque, às vezes, é o único momento que eu tenho para me regenerar. Para me fortalecer. Para me preparar para a minha nova jornada. E algumas pessoas fazem no domingo justamente o contrário. Um momento de se, desculpa o termo, se destruir. E daí entram numa segunda-feira já pesados. Já sem a leveza, a inteligência, a capacidade de intuição. Esse é um outro, uma outra self-skill que a gente discute no livro, intuição. Sem essa capacidade de leveza, de alegria, de intuição, de força, para iniciar uma nova jornada. Então, competência, competitividade, relações otimais, estilo de vida. Sobre o estilo de vida, doutor. Um estilo de vida coerente, balanceado entre vida pessoal, vida profissional. E quanto às barreiras do nosso dia a dia, do dia a dia empresarial, dia a dia de trabalho, das diferentes carreiras. E quanto a essas barreiras para ter esse estilo de vida coerente e balanceado. Quais são essas principais barreiras e como superá-las? Legal. Ótima pergunta, ótima pergunta. O que eu vejo, Sérgio? Eu entendo que o primeiro ponto é, ter um bom estilo de vida é uma escolha. Ah, tem muitas barreiras, sim, e a gente já vai falar sobre elas. Mas a base de tudo é uma escolha. É entender que isso é uma variável importante para a minha formação, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. É uma escolha, tá? E posso dar vários exemplos, inclusive pessoais. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer atividade física. Mas eu faço atividade física de quatro a cinco vezes por semana. Por quê? Porque eu posso querer fazer 200 projetos, eu posso me achar uma pessoa capaz, etc, etc, etc. Mas se o meu corpo não tem saúde, não tem como. Então, é uma escolha. Barreiras sempre vão ter. Agora, eu preciso primeiro escolher, depois fazer aquilo que é possível com os meios que eu tenho. Eu não preciso desejar uma dimensão que não é possível para mim agora. Às vezes, as pessoas querem... Aquele velho ditado, né? Que a grama mais verde é a do outro, né? Ou seja, a gente quer sempre fazer aquilo em comparação com o terceiro. E isso nos tira da nossa unicidade. Eu tenho dito que talvez se eu fosse falar das coisas importantes para o nosso desenvolvimento como liderança, Eu acho que uma das primeiras seria a capacidade de entender que tu é único. E que a tua grandeza depende da tua capacidade de defender essa tua unicidade. De amar essa tua unicidade. De entender que todos nós viemos para construir uma sociedade. Que nós viemos para deixar legado. Qual é o teu legado? O que tu vai deixar nessa sociedade? O que te move para um projeto de valor? Então, existem muitas barreiras, sem dúvida. Por exemplo, se nós pegarmos a própria questão da mobilidade nossa. Principalmente nas grandes cidades. Quantas horas nós passamos no trânsito? Hoje, com a questão do trabalho remoto, isso até diminuiu um pouco. Mas é um desafio grande. Então, organizar a própria vida para ter um estilo de vida saudável, Muitas vezes tem que levar em conta que você fica horas e horas e horas Tendo que lidar com a tua mobilidade. Mas na medida em que tu entende que isso é importante para você, Você começa a achar alternativas. Você começa a te abrir para ver, Ah, tá, mas o que eu posso fazer aqui? O que tem próximo de mim? Como que eu posso me reorganizar? Então, vejo que é um desafio, mas a gente pode superar. Um outro elemento que eu vejo como uma barreira muito grande. Uma certa necessidade de fazer tudo como todo mundo está fazendo. Ou seja, volta um pouco o aspecto da unicidade. De se deixar levar por uma vida que... Por um ideal, por um ideal de estilo de vida. Um ideal de valor de vida. Eu vejo que essa barreira é gigantesca. Por quê? Porque eu deixo o Sérgio de lado para querer viver dentro de mim. Um Sérgio imaginário. Deixo o Ângelo de lado para querer viver dentro... Eu não olho para as potencialidades, para a grandeza do Ângelo e a partir disso construir um estilo de vida que satisfaça minimamente esse potencial, esse ser que eu sou, para tentar me encaixar num ideal que no fundo é de massa. Então, vejo que essa também é uma barreira muito forte na contemporaneidade. Enfim, a partir do momento que a gente decide, a gente vai organizando as barreiras. Doutor Ângelo Acorce, muito obrigado pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br.tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto